Ela já tá querendo, ela já sabia que quando ia tocar essa aqui ó, ela já ia mexer a boca Que tipo a boca show, é ele? Fica seco de quem quer, eu vou botar tu, 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 eu Ela já tá querendo Ela já sabia que quando ia tocar isso aqui Ela já ia mexer a mão Que de papo, cachorro, é ele? Fica seco de quem quer 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 Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Obrigado.